O quadro Gestor é você, você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural sobre assuntos que podem ser administrativos ou também jurídicos e hoje o assunto é sobre o Fundo Rural. No dia 30 de março, quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que é constitucional a cobrança do Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. É um benefício que ajuda também na previdência do trabalhador rural. Mas tem muito produtor rural que está totalmente perdido com relação a esse pagamento. Teve gente que deixou de pagar em 2011 e agora estamos em 2017. Como vai ser esse pagamento? Será que vai ser retroativo? Para tirar as suas dúvidas com relação ao Fundo Rural, estou aqui recebendo Pedro Putini Mendes, ele que é gestor da GER, Gestão Estratégica Rural. Pedro, bom dia. Bom dia, Antônio. O assunto é bem complexo, nós temos várias perguntas e o produtor rural que tem dúvidas com relação ao Fundo Rural quer participar. Então, pegue seu celular agora, nesse momento, e mande para a gente sua pergunta, sua mensagem, seu questionamento. Nosso número é o 67992647810. Pode participar porque o Pedro está aqui e vai te responder aqui ao vivo o seu questionamento com relação ao Fundo Rural. E nós temos aqui algumas perguntas, viu Pedro? Vamos acompanhar as perguntas? Havia muitos processos pelo Brasil discutindo o Fundo Rural. Onde começou essa discussão, Pedro? Bom, são mais de 15 mil processos pelo Brasil, que envolvem valores de cerca de 7 bilhões de reais com relação ao Fundo Rural. E, assim, em resumo, essa discussão teve início com a sanção da Lei Federal nº 10.256, de 2001. E essa lei, ela alterou a legislação da Seguridade Social, ou seja, a Lei 8.212, de 91. Em resumo, a nossa Constituição Federal de 67 e a de 88 são diferentes. Até a de 67, a gente tinha a Previdência e a aposentadoria dividida entre urbano e rural. A nossa Constituição Federal de 88, ela não recepcionou esse dispositivo. Então, ela tratou com igualdade as contribuições previdenciárias. E houve uma tentativa em 92, ou seja, após a Constituição de 88, quatro anos, uma lei federal que alterou, começou a instituir essa contribuição. Essa lei, ela foi derrubada por um caso do frigorífico Mata Boi, de Mato Grosso do Sul. Então, depois desse caso, houve essa lei que eu comentei de 2001, retomando a discussão. Temos mais uma pergunta, vamos ver aqui a pergunta. O que o Supremo Tribunal Federal fez dessa vez? Que decisão que ele tomou recentemente que causou esse alvoroço todo no setor? Bom, o Supremo, infelizmente, dessa vez fez um grande atentado à isonomia constitucional. Isso porque, como ele disse, os benefícios previdenciários não foram mais diferenciados entre urbano e rural. A nossa Constituição Federal de 88 não recepcionou esses dispositivos. O Fundo Rural é o nome dado a uma contribuição da antiga legislação. Então, não haveria nem que estar se discutindo essa questão no STF. O ministro Alexandre Moraes, no julgamento deste recurso da Lei 10.256 de 2001, ele disse que esta legislação, ela substituiu as legislações anteriores. Então, não haveria que se falar naquela inconstitucionalidade do caso figurífico Mataboi. E o ministro Toffoli, por sua vez, também acompanhou a decisão do relator, Alexandre Moraes, e disse que o STF, naqueles casos, também não declarou a inconstitucionalidade integral desses dispositivos. E o estranho é que, naquela oportunidade, houve uma maioria de votos, inclusive destes ministros que participaram desse julgamento, votando pela inconstitucionalidade. Então, agora a gente tem, além desse prejuízo causado com relação ao julgamento da constitucionalidade, a gente teve uma mudança de posicionamentos anteriores. O que era anticonstitucional, agora é constitucional. O que era inconstitucional, agora é constitucional, exatamente. Vamos acompanhar mais uma pergunta. Ainda há algum recurso a ser apresentado no processo? Será que tem como reverter esse processo? Bom, ainda há a apresentação agora, por esses dias, de um recurso que se chama Embargos de Declaração. Esse recurso vem para examinar alguns pontos não apreciados no julgamento. E um deles, que está sendo muito discutido em alguns grupos e em algumas discussões, é a questão da modulação de efeitos. Ou seja, qual é o efeito que essa decisão vai produzir de agora em diante, de agora para trás. E há uma divergência se isso vai ser analisado ou não, porque o tipo de recurso apresentado desta vez, ele talvez, o controle de constitucionalidade exercido desta vez não é o controle difuso, que a gente chama o controle de constitucionalidade concentrado. É o tipo de recurso que foi apresentado agora. Enfim, ainda tem mais um recurso aí para definir essa questão da modulação de efeitos, se vai definir ou não vai definir a modulação de efeitos. e é isso que tem agora para decidir no STF. Nós temos mais perguntas aqui sobre o Fundo Rural, vamos acompanhar. Ainda tem processos no STF discutindo o mesmo assunto? Então, como eu disse, essa questão da modulação de efeitos, se por um acaso, nesta situação que analisa esta lei agora, ele não for decidir sobre a modulação de efeitos, existe um outro processo que pode definir essa modulação de efeitos, que é a ação direta de constitucionalidade nº 4395. Esta ação ainda não tem previsão de julgamento, mas está lá no STF para ser pautada com relação ao mesmo assunto. Então, esse processo também pode decidir sobre os efeitos dessa questão do Fundo Rural. Pedro, tem como reverter essa situação ou você acha difícil? Olha, há possibilidades. Agora, não há como a gente garantir o que vai acontecer. Como eu disse agora há pouco, a gente tinha uma lei antiga, onde os mesmos ministros tinham decidido pela inconstitucionalidade e agora mudaram de opinião. Então, é complicado a gente tratar desse assunto com garantias. Então, temos mais uma pergunta. Nós estamos lidando de um assunto que também é jurídico. E quais as situações de risco que a gestão jurídica identificou aos produtores? Bom, seriam quatro situações, para a gente recordar aqui. A primeira delas, aquelas pessoas que souberam da notícia de que o Fundo Rural estava sendo discutido pela sua inconstitucionalidade e tal, e resolveram não pagar e nem entrar com a ação. Então, aquela pessoa que nem entrou com a ação e nem pagou o Fundo Rural. Há um grande risco, considerando essa lei de 2001, essa pessoa já está em mora, que a gente chama com relação ao fisco. Há um grande risco do pagamento de todo esse débito com juros, correção monetária e uma multa altíssima. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que quem entrou com a ação tem a liminar e depositou. Aquela liminar para suspender o Fundo Rural e o produtor resolveu continuar depositando em juízo. Então, nesse caso, há que se aguardar a revogação dessa decisão, continua depositando em juízo enquanto a decisão não for revogada, até isso descer de Brasília para os tribunais locais. E vai haver a liquidação desses valores que estão depositados em juízo para abatimento dos valores. Terceira situação, quem tem a liminar, mas não fez o depósito. Ou seja, aquele que já estava garantido pelo juízo que não precisava depositar e não fez o depósito. Há um problema aí, não houve a desobrigação de pagar o Fundo Rural. Então, é necessário que pague ainda em juízo enquanto não revogar. E a última situação, que tem sido muito questionada, a retenção do Fundo Rural. Porque nem sempre é o produtor quem paga. Muitas vezes a agroindústria é que retém esses valores, agroindústria, cooperativas, frigoríficos. Por isso que essas ações foram agilizadas por frigoríficos. Nessa situação, é importante lembrar que a legislação separa o contribuinte e o responsável pelo pagamento. Sendo o contribuinte aquele que tem a relação pessoal e direta pelo pagamento do imposto. Então, no caso do Fundo Rural, o contribuinte é o produtor. A agroindústria é responsável pela retenção do imposto. Então, o que o produtor tem que fazer nesse caso? Exigir a comprovação da retenção. E quem que não pagou de 2011 até 2017, está nesse vácuo sem saber o que vai fazer? Porque ele deixou de pagar em 2011 e agora ele está com receio de ter que renegociar essa dívida toda. Como que deve proceder o produtor rural que está nessa situação? Então, tem que ver em qual dessas quatro situações que a gente descreveu, o que o produtor está. Se ele entrou com a ação, se ele não entrou com a ação. Se ele entrou com a ação e depositou ou não depositou. Se teve liminar ou não teve. E mais um detalhe com relação à retenção do imposto. Que se acaso o produtor for questionado, ele pode ser cobrado diretamente. Como eu disse para você, o produtor é o responsável direto pela contribuição do Fundo Rural. Mas a agroindústria retém. Aí a cobrança vai ser direcionada contra o produtor. O que acontece? É importante lembrar, é importantíssimo lembrar da instrução normativa 971 de 2009 da Receita Federal. O que ela fala de importante? Que a responsabilidade pelo recolhimento do Fundo Rural é da empresa adquirente. Ou seja, há uma subrogação de direitos do produtor à agroindústria. Então, se o produtor for cobrado, há a possibilidade dele exigir que seja cobrada a agroindústria nessa subrogação de direitos. Então, essas são as recomendações que a gente tinha para a gestão jurídica. Nós temos mais uma pergunta, a última pergunta. Última pergunta é a seguinte. E afinal, o que concluímos de mais um episódio como esse que ameaça o mercado do agronegócio? Bom, a gente conclui que gestão é palavra de ordem. A gente está discutindo vários assuntos problemáticos. Parece que cada vez que a gente se prepara para uma pauta jurídica, surge uma novidade. E o agronegócio já não comporta mais espaço para amadorismo. E essa é uma tentativa desastrada de corrigir erros na Previdência. Essa pauta, essas alterações estão sendo feitas agora. E pode afetar diretamente o mercado da pecuária. Ouvindo, por exemplo, a Scott Consultoria lançou um estudo de que pode haver uma oneração no setor da pecuária de 14 a 16 bilhões de reais. E no lucro final pode representar de 12 a 15%. Então, o que a gente conclui é que precisa ter um cuidado muito especial na gestão em todos esses aspectos, administrativo, produtivo e jurídico. Então, é isso. E se você tem dúvidas, você pode procurar também os parceiros da GER, Gestão Estratégica Rural, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 679-9264-7810. É esse o número que você vê na tela. Ou também através do e-mail da GER, né? Contato arroba gerconsultoria.com É esse e-mail que você vê aí no seu vídeo. Então, você pode participar também, tirando dúvidas com relação a esse assunto ou também a outros assuntos. Na próxima segunda-feira, ele vai estar aqui de volta. Obrigado pela participação, Pedro. Um abraço, Antônio. Até mais.